O sabor de sucesso para mim é chocolate. Porque foi através dele que eu fiz o primeiro bolo, que eu me apaixonei pela confeitaria. Minha mãe teve que começar a trabalhar e passado algum tempo eu decidi que ia fazer um bolo para ela. E depois de assado o bolo, e no que eu provei o bolo, ele estava completamente salgado. E aí foi aí que eu me dei conta que eu havia substituído o sal pelo açúcar. E depois de assado o bolo, ele estava completamente salgado.